Música Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, Lihusi Grande Entrevista e Estúdio 2, GmN Bebora Dili, congratula o Partido Sanurresen Rito, no Moxpovo Tomac, nebe durante a eleição parlamentar, tinangriunrua, ronurresentolo, laudiak, tamba le insulta malu durante a campanha, mebê hato o det ser ne programa Bapovu. Aprecia teves Bapovu Tomac, tamba itenei democracia, ne tasak liutan, itenei campanha la ohodia, ka la hanesan nona uluq, ihe fatimbalu se imosu intimidação, terror, mas kikuan la hanesan uluq, ne volumen la hanesan uluq, e quase que pobo hototo comprende, e tempo campanha, e tabela haré, kata, compara a campanha siro lulu, da luma e palculeta entratam a luma barak liu, mai vi, ikus ikus, ami, haula iha tempo para tu observa haré televisão nebebik, mas, da lida da lua, hau, kando iha tempo haré, i liu tiama kawo moxare, kata, barak muskualiou no programa, concentrou no programa. A Sanami mox agradece ba confianza, ho si pobo, nebe ma clore partido, pede, kong segiretan kadeira nen, mas kipede ne tarjeto kadeira sanore sin rua, mai be, desi jaun pobo, ma determina li ho si ele saun. De la ruma, kwan itahal kumisiu, ema tamabakampu, ne, itahano in kata, itamus belmanan, ne, e serviço ne organizado, lao, loron, kalanmos, ame, alo serviço, serviço ne makasteves, mas pronto, sai da makpovo fo, maki dene dun, iti ten simo resultado idane. Neve, ha orgulho na fatemba, confianza toma, kzoven siira, inanaman siira, ne beke fo, ba pede, kompromisso lubu kide, ne beke pede sempre ku alia ne, ne para, vai hira pede kairukum, vai hira pede vencedor, para ato transforma, compromisso sai programa, governo. E a resulta do russi comissão nacional e eleição, ratudo eleição parlamentar tinane, partido senerté, retan kadeira, tolu nuluresin ira, fretelin, sanuluresin sia, pede nen, kuntulima, no pelipe rat, enquanto partido, sanuluresin ruaseluk, menos suci barreira, por cento rat. Equipa cobertura, GEMEN. GEMEN. GEMEN.